Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco No condomínio especial Recanto das Flores Pessoal, aqui nós temos uma cozinha bem ampla Um excelente gabinete, armário Nós temos área de serviço pessoal Temos uma sala bem ampla Dois ambientes Nós temos a varanda Tela de proteção Uma linda decoração na santa aqui pessoal Temos o banheiro com um excelente acabamento Box de vidro Perfeito Primeiro dormitório bem amplo Segundo dormitório com planejados também bem amplo E é isso aí pessoal Ficou na excelente localização aqui no Jardim Roberto Osasco Com fácil acesso ao Rodoanel, Raposo Tavares Nós temos creches, escolas, pontos de ônibus bem próximos Localização top pessoal Todos os tipos de comércio também bem próximos E pra mais informações Acesse nosso site Ou a gente tem uma visita conosco Seremos aguardando Até mais